Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Eslovênia fala sobre Linda Quebrada, eu a machuquei muito. Eslovênia Marques, sister que foi eliminada do Big Brother Brasil no último domingo, 3, falou sobre sua experiência no reality show ao participar do Mais Você, programa matutino da Rede Globo. Aprendi muito com a Lina, eu a machuquei muito quando errei o pronome na primeira semana. Errei mais de uma vez, mas aprendi. Ela não se fechou para mim, pelo contrário. Ela é uma grande amiga e tivemos momentos surreais. Ela é uma mulher admirável, muito forte e torço muito por ela, começou Eslo. Apesar da torcida, Eslo acredita que o ator e cantor Arthur Aguiar conquiste o título de campeão. Acho que o Arthur vence. Aqui fora, percebi que ele é uma pessoa muito forte e querida. Lá dentro, a gente também imaginava isso. A eliminada da semana também falou sobre a relação com Natália Deodato. Ela tem uma personalidade muito forte. A gente teve uma conversa e passamos a nos enxergar de maneira diferente. Nas duas últimas semanas, começamos a ter uma troca diferente. Era um pouquinho difícil. Eu também sou, mas em extremos diferentes. Sobre os planos para o futuro, Eslovênia afirma que ainda vai ver as possibilidades. Estou tentando destrinchar o que farei. Amo a troca que tenho com as pessoas pela internet. Quero terminar minha graduação e ver o que será possível trilhar daqui para frente. Quero entender as oportunidades. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023. Mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol. Mais dona do. Maior bumbum do Brasil. É assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais. O que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos. Mais veja quais foram os carros mais roubados em SP Mais Truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mai. Zagência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Tópicos BBBBB22 Big Brother Brasil. Como foi a saída de Lucas no BBB? Como funciona o BBB? É verdade que vai ter paredão falso? Eslovênia. Eslovênia Marques. Eslovênia Marques. Idade. Eslovênia Marques. Instagram. Eslovênia Marques. Miss. Eslovênia Marques. Eslovênia Marques. Wikipedia. Eslovênia. Nome fotos de Eslovênia Marques. Linda quebrada. Quais os nomes dos participantes do BBB22? Qual vai ser a dinâmica do BBB essa semana? Quando começa o BBB22? Quando vai ser o paredão? Quantos participantes têm no BBB22? Quantos por cento saiu Eslovênia? Que dia é a eliminação do BBB 2022? Que dia é o paredão do BBB22? Que dia será o paredão falso do BBB? Que horas vai começar o BBB? Quem é Eslovênia BBB22? Quem é o apresentador do BBB22? Quem é o líder hoje? Quem é Paulo André, do BBB22? Quem está no paredão do BBB22? Quem está no paredão hoje no BBB? Quem foi o deseliminado do BBB22? Quem foram os eliminados do BBB22? Quem ganhou a prova do anjo do BBB? Quem o líder colocou no paredão? Quem sai do BBB22 neste domingo? Quem saiu com mais rejeição do BBB22? Quem saiu do BBB hoje? Quem saiu do Big Brother essa semana? Quem são os participantes do BBB22? Quem são os participantes do BBB de 2022? Quem está na frente da votação do BBB22? Quem vai participar do BBB22? Tiago Leifert saiu do BBB? Vai ter eliminação hoje no BBB? Vai ter paredão falso no BBB?